Música Clínica doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista em Patos. O Complexo Regional de Patos, referência para mais de 80 municípios do sertão, está sob novo comando desde a semana passada. A ex-diretora Liliane Sena ficou 3 anos no cargo e agora quem está à frente como diretor-geral é o administrador Francisco Guedes, que também já atuou como diretor do Hospital de Queimadas. Segundo ele, o processo de transição foi tranquilo e que sabe dos desafios que vêm pela frente. A diretora anterior, a Liliane Sena, nos fez uma transição muito agradável e conseguimos deliberar sobre vários assuntos com relação à situação atual do Hospital Janduí. Estar no Hospital Janduí e assumir essa missão é uma missão muito difícil, em detrimento da complexidade desse hospital e de toda a região que é abrangida. E nesse pouco espaço de tempo em que nós estamos aqui, já deliberamos com alguns setores, que eu acho que é importantíssimo, na fase inicial de todo esse processo de mudança, a gente conversar setor por setor e começar a identificar as suas necessidades. Então a gente está nessa fase ainda. Nesse primeiro momento já identificamos algumas fases, inclusive a primeira que a gente entra em ação é o setor burocrático do hospital, o setor de compra, setor financeiro, setor de licitação, onde dentro desse setor nós já estamos com a equipe, fazendo um grande mutirão juntamente com a equipe do próprio hospital, para poder dar celeridade aos processos que estavam parados. Ações de melhorias na unidade já estão sendo planejadas junto à equipe. A gente precisou reservar duas grandes áreas para abranger a complexidade do Covid. Em detrimento disso, a gente teve alguma dificuldade com relação aos leites que foram retirados da área amarela e, consequentemente, superlotando a parte verde, a área verde do hospital. Estamos trabalhando já nessa perspectiva de uma ampliação para que a gente possa trazer esses pacientes que estão dentro da área verde já em uma lotação considerável e alocar eles de forma mais agradável. Esse é o nosso objetivo, é trazer um cuidado mais voltado ao nosso paciente. De acordo com a direção do Complexo Regional, nos últimos 30 dias houve uma redução de cerca de 60% do número de pacientes com Covid internados nos leitos de UTI e de enfermaria aqui da unidade. Hoje, quarta-feira, dos 20 leitos de UTI, sete estão ocupados e dos 12 de enfermaria, sete estão com pacientes. Nós temos a sorte de termos um declínio acentuado hoje na região. Graças a Deus, diminuiu bastante a quantidade de ocupação de leitos de UTI. Porém, a gente não pode relaxar. A gente tem vivenciado aí, tem visto na mídia, um acréscimo nos estados já circunvizinhos, né? Isso tem sido uma grande preocupação do nosso secretário de Saúde, doutor Geraldo Antônio, para que isso não alcance o nosso estado da Paraíba. Então, a gente mantém a mesma estrutura de guerra. Preparado estamos para atender toda a região em caso de uma segunda onda do Covid, mas alertamos a população que o vírus ainda não foi embora e que é extremamente importante o cuidado e a precaução e, acima de tudo, se você puder, o isolamento social. Para viver mais, é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada, que com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado, em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária, com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bolsoé Vanderlei, número 866, no Centro de Patos, telefone 3421-7233.